Olá pessoal, aqui é a Dayda Nadel e hoje eu trago para vocês um delicioso pavê de coco tão fácil que nem precisa ir ao fogo. Então fica aqui comigo e confere essa receita. Comece adicionando em uma tigela 200 ml de leite de coco, 395 gramas de leite condensado, 150 gramas de coco ralado e misture tudo muito bem. Pessoal, a lista com todos os ingredientes fica na descrição do vídeo e também passando aqui na tela. Já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas receitas. Inicie a montagem do pavê com uma camada de bolacha maisena umedecidas com leite e vai intercalando camadas bem fininhas de creme e bolacha, finalizando com uma camada de creme. Ao todo, eu fiz 4 camadas de cada. Finalize com um coco ralado e leve para gelar de 2 a 3 horas. Agora é só servir e se deliciar com essa maravilha. Faz aí que é sucesso garantido! Depois volta aqui nos comentários para me dizer o que você achou. Se gostou, deixa o seu like, um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!